A festa vai bombar, tá cheio de mulher bonita hoje aí Cara, dá vontade de pedir pra multiplicar essa mulherada Tá na hora, vambora Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Tô namorando a mais gato da balada Onde ela passa, deixa a galera pirada Cabelo longo, olho amigo envolvente Mistura de patricinha com indecente Vou te contar, cê não sabe o que aconteceu O maior presente do mundo, Deus me deu Olhe pra ela e grita em Senhor, multiplica E a imagem me apareceu, ninguém explica Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Chega pra cantar com a gente Lucas e Diogo Meu Deus, viu Itauã? Parece que eu tô enxergando tudo ao bravo Tomado, beija, outra faz carinho em mim Eu tô mais doce que doce de leite em mim Quando um alcança, a outra já quer começar Meu Deus do céu, obrigado por multiplicar Vou te contar, você não sabe o que aconteceu O maior presente do mundo, Deus me deu Olhei pra ela e grito em Senhor, multiplica E a imagem me apareceu, ninguém explica Meu Deus do céu Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar Agora tô top, tô bombando na balada Um cara que nem eu não precisa de mais nada Agora tô top, todo mundo vai pirar Quem mandou eu pedir pra Deus multiplicar